Senhor presidente, senhores deputados, eu não estou vendo aqui o líder do governo, eu queria que ele expressasse um recado, mandasse um recado para o governador, mas esse hoje é um recado de agradecimento, isso mesmo, agradecimento. Eu no meu posicionamento de independência, quando eu tiver que criticar, eu vou criticar, descer o cacete, eu desço sem problema algum, mas quando tem que elogiar e reconhecer que fez um bom trabalho, tem que ser reconhecido. Eu fui na região de Medianeira hoje e lá eu tive a graça satisfação de entregar mais uma viatura para a Polícia Militar, isso mesmo, e também no bombeiro, tive a graça satisfação de saber que há um mês atrás foi contemplado com um caminhão, caminhão lá, esqueci o nome, até agora estava lembrando o nome, agora não lembro mais, mas é um caminhão de água lá, grande, é muito importante isso para a nossa região, pois o bombeiro ele contempla aí muitas cidades aqui do oeste e é muito importante isso aí. Então eu quero que o líder do governo expressa o agradecimento de toda a população aqui da região oeste nessa situação, que é uma viatura para a Polícia Militar e um caminhão de bombeiro para o nosso Corpo de Bombeiro de Medianeira. Investir na segurança pública, com certeza vai ter todo o meu apoio, não só o meu apoio, como do deputado Arilson aqui e de outros deputados que é da oposição, mas está investindo na segurança pública e é assim que tem que ser feito mesmo. Tem todo o meu apoio e é isso aí, meu sentimento ao deputado Galo parece que quebrou o galo, mas melhoras aí parceiro, estamos juntos, é isso aí presidente, obrigado.